What's up guys! Espero que vocês não estão com fome porque o vídeo de hoje é sobre comida aí no Brasil. Eu vi alguns youtubers que eu sigo fazendo uma lista, dando notas para marcas de restaurante, para presidente, sei lá. Eu achei que seria interessante fazer uma lista com as notas com a comida do Brasil. Então, como vai funcionar? Na tela vocês estão vendo sete notas diferentes. O S é a melhor nota que você pode ganhar. A é tipo uma nota de 10 no Brasil e até F, que aqui nos Estados Unidos é uma nota de 0. Na verdade, entre 0 e 5. Então, vamos começar. Eu tenho comidas, eu tenho bebidas brasileiras e também sistemas de comer nos restaurantes no Brasil. Então, tem rodízio de pizza, tem cachorro quente, tem charrasco, Guaraná Antártica, Guaraná Coate, pizza doce, feijoada, pão de queijo, café de manhã do Brasil, coração de frango, ou galinha, brigadeiro, tapioca, buffet por quilo e tigela de açaí. Então, eu vou dar, eu vou classificar todas as comidas. Vamos começar com as comidas piores. E antes de começar, eu já sei, já sei os comentários que eu vou receber. É a minha opinião. Eu sei que muitos de vocês têm outras opiniões, mas aqui no canal é só minha opinião que vale. Tô brincando, gente, mas é meio verdade. Bom, primeiramente, eu vou colocar Guaraná Coate no F. Eu não sei porquê, mas algumas pessoas me falaram que eles mudaram os ingredientes e o gosto mudou também. Mas Guaraná Antártica é muito mais melhor, é muito melhor do que Guaraná Coate. Então, eu vou colocar Guaraná no nota de B, Guaraná Antártica, né? E Guaraná Coate no F. Eu sei que tem pessoas que gostam, mas eu lembro uma vez que eu estava no Brasil, pedi Guaraná, e eles falaram, ah, só tem Guaraná Coate, pode ser? Eu falei, não, desculpa. Eu pedi uma coca. Mas, enfim, Guaraná Antártica, nota de B, Guaraná Coate, F. Mais uma bebida aqui na lista, lemonada suíça. Para mim, se você faz lemonada suíça no jeito certo, é a melhor bebida que existe. Melhor do que qualquer outro suco que vocês podem encontrar no Brasil. Então, vou dar lemonada suíça nota A. E outra coisa, lemonada suíça é algo que é muito difícil encontrar aqui nos Estados Unidos. Então, toda vez que eu estou no Brasil, eu vou pedir lemonada suíça. Não sei porquê, mas é muito, muito gostoso. Próximo, eu vou começar agora com as comidas das piores notas até as melhores. E eu sei que vocês não vão gostar disso, mas feijoada, gente. Vamos conversar sobre feijoada. Não é que eu não gosto de feijoada, mas eu nunca pensei, nossa, seria muito, muito gostoso comer uma feijoada agora. Eu vou comer se alguém serve ou se alguém faz, mas eu nunca escolho para comer feijoada. Então, eu vou colocar aqui uma nota de D. Meu Deus, amor, divórcio! Ok, próximo. Vamos conversar sobre pizza doce. Não é que eu nunca comi pizza doce que era gostoso. Porque eu comi uma pizza doce que eu gostei. Mas é a mesma coisa com feijoada. Eu não vou para o restaurante pedir comida doce. Eu não entendo. Sim, tem sabor doce para comer depois da janta, mas ao mesmo tempo tem outras coisas melhores para comer como sobremesa. Então, pizza doce vai embaixo com a nota de F. Lá com Guaraná Quate. E vocês podem, se vocês não concordam comigo, vocês podem deixar seus comentários aqui no vídeo também, né? Próximo, deixa eu ver. Ah, outra nota F. Algo que eu não acredito que... Isso é uma comida que a Michelle gosta muito. Ela ama essa comida. É comida e é coração de frango. Ou galinha. Frango ou galinha. Quando é comida, é do galo ou de frango? O galo é o animal, o frango é a carne. Ah, tá bom. Então, é coração de frango. Bom, qualquer jeito está indo para o F. Eu amo também, quando você vai numa charrascaria, a Michelle vai pedir limão para colocar em cima. Como isso vai ajudar o gosto de rubber? Como você fala? Rubber? Borracha. Borracha que tem. Me dá uma... Me dá a sensação de vomitar só pensando sobre essa comida. Mas não é tudo ruim aqui na lista. Também está faltando muitas coisas. Pão de queijo. Pão de queijo. Outra comida que é gostosa, mas não é algo que eu vou ficar aqui em casa, tipo, nossa, eu queria muito comer pão de queijo. Não, não acontece comigo. Então, mas eu como. Então, por isso eu vou colocar... Não sei. Já posso imaginar os comentários. Mas Brian! Ah, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu nem coloquei coxinha na lista. O que eu estou fazendo aqui? Sempre estou falando sobre a minha comida preferida. Eu nem coloquei na lista. Ok, ok. Aqui, vamos bater essa coxinha. No melhor lugar aqui no S. Primeiro para chegar no nível de S, gente. E se vocês já assistiram alguns vídeos meus, vocês já estão sabendo que coxinha é vida. Hashtag. Coxinha é vida. Muito, muito bom. Eu acho que é uma das melhores comidas que existe no mundo. Eu estou falando sério, gente. Eu amo coxinha de paixão. Então, por isso, nota de S superior. Bom, outra comida que eu amo é açaí. Ah, eu coloquei uma tigela de açaí aqui, mas também gosto muito no copo. Isso é algo que eu sinto muito falta do Brasil, porque aqui nos Estados Unidos tem lugares que servem açaí, mas nunca é bom. É muito caro aqui. Essa tigela que vocês estão vendo custaria 15 dólares aqui nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia. E isso é realmente uma comida que eu sinto falta do Brasil. Muito, muito gostoso. Bom, vamos falar sobre cachorro quente. Onde colocar cachorro quente? Eu estou falando sobre... Na cidade onde eu morava, no Brasil, eles servem cachorro quente prensado, né? Então, não é só linguiça e pão, igual nos Estados Unidos que eu estou falando. Isso é cachorro quente com milho, com batata palha, com tomate, com todos os ingredientes da cozinha. É esse tipo de cachorro quente que eu estou falando. Mas onde colocar? E vixi, amor, me ajuda um pouquinho. Cachorro quente do Brasil. Ah, para mim, seria um B. B? Tá bom, vamos colocar. Eu concordo com isso. É. Ali com Guaraná Antártica. Isso. Os dois juntos. Os dois juntos, seria um S, não um S, né? Ok, vamos continuar. Vamos falar agora sobre os sistemas de restaurante aí no Brasil. Porque tem três... Não, dois sistemas diferentes no Brasil que eu conheci só quando eu estava morando no Brasil. Primeiro é rodízio. Eu já fui, antes de morar no Brasil, fui várias vezes para uma charrasqueria. Eu conhecia a sistema de rodízio. Mas quando eu cheguei no Brasil, me surpreendeu que existe rodízio de pizza, existe rodízio de sushi, pastel. O que mais tem? Enfim, qualquer tipo de comida. Burger, talvez. Sei lá. Ah, sim. Eu achei genial, mas tem alguns problemas, porque a mesma coisa numa charrasqueria, todo mundo quer picanha, né? Mas você só vai ver o garçom com picanha uma vez cada 15 minutos, sei lá. Então você vai receber ou vai acertar as outras coisas, tipo coração de frango, em vez do carne que você realmente quer. Então você nunca pode, tipo, pedir e eles vão trazer exatamente o que você está querendo. Eles vão trazer em tempo, mas não é a mesma coisa. Então eu vou colocar rodízio, a sistema de rodízio com uma nota de C. Bom, próximo, churrasco. Churrasco do Brasil. O que eu acho do churrasco do Brasil? É assim, aqui nos Estados Unidos eu não como muito churrasco americano. Mas uma das refeições que a gente mais gosta de comer é numa churrascaria aqui na minha cidade, porque realmente é só para, tipo, aniversários ou coisas mais importantes, eventos importantes na sua vida você vai comemorar na churrascaria. A qualidade depende muito... Onde eu vou colocar isso? Acho que... Deixa eu colocar em perspectiva o churrasco do meu pai. Tem diferença entre churrasco na churrascaria e churrasco em casa, né? Ah, você está fazendo churrascaria. Eu estou falando sobre churrascaria, então eu vou colocar nota de A. Nota de A. Café de manhã do Brasil. Sendo americano, nosso café de manhã é o melhor do mundo. Eu posso falar isso porque eu já comi café de manhã da Ásia, já comi café de manhã do Brasil, já comi café de manhã da Europa. O café de manhã daqui é o melhor café de manhã do mundo. Aí no Brasil é pão, presunto e queijo e geleia. Isso é café de manhã. Todos os dias isso é café de manhã. Quando a gente estava viajando muito, sempre tem essas três coisas. Às vezes tem outras coisas que vêm juntos. A única coisa que salva café de manhã do Brasil é a fruta. Porque vocês têm acesso às frutas melhores. Então, por isso não vai ganhar nota de F. Mas, infelizmente, eu vou ter que colocar aqui no E. Agora vamos falar sobre mais um doce brigadeiro. Eu gosto de brigadeiro, mas eu não entendo como as pessoas comem mais do que um brigadeiro. Durante nosso casamento, a gente pediu mais do que 200 brigadeiros e outros docinhos, né? Não estava sobrando nenhum doce depois do casamento. Então, parece que para vocês seria um S, mas para mim eu vou colocar aqui com Guaraná e Cachorro-Quente com uma nota de B. Bom, tem mais um sistema de restaurante que tem... Existem restaurantes, buffet por quilo, buffet livre aqui nos Estados Unidos, mas sempre são de baixa qualidade. No Brasil é muito diferente. Tem comida fresca, tem comida caseira, nesses restaurantes. Eu amo buffet por quilo com sushi. Eu acho isso é a coisa mais linda do mundo para comer. Então, por isso eu também vou colocar aqui com uma nota de A junto com charrascaria. Não, não é esse. Esse é só para coxinha. Coxinha ganha tudo. Bom, e a última comida é tapioca. O que eu posso dizer sobre tapioca? É diferente, é muito diferente. É uma comida que eu nunca conheci antes de viajar e morar no Brasil. É gostoso, é saudável. Dependendo do que você coloca dentro, pode ser muito, muito gostoso. Acho que eu vou colocar aqui com o Guaraná, Cachorro-Quente e Brigadeiro. Bom, gente, eu acho que essa lista representa muito bem minhas opiniões sobre comida do Brasil. Se vocês gostam desse vídeo, eu estou pensando em fazer mais um vídeo nesse estilo com as marcas do Brasil de comida e lanches. Então, deixem aqui nos comentários se vocês queiram que eu faça mais vídeos nesse sistema e as ideias para esses vídeos também. Das coisas que eu posso dar notas. Mas, coxinha é a única comida que merece esse. As únicas comidas ou as coisas que eu não gosto muito são Guaranáquate, pizza doce, corações, café de manhã do Brasil. São as únicas coisas que eu posso reclamar da comida de vocês. Então, como eu falei, eu sei que muitos de vocês não vão concordar com essa lista. Mas, na minha opinião, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.